Brigadeiro de espacotes, líder dos revolucionários A morte bateu mais uma vez Impiedosa morte, arrancou do gueto O nosso tesouro, a nossa maior vaidade Querido Nagrelia, espero que tu me escutas onde tu estás Que estejas bem, em felicidade e em paz Na mão direita do Criador Você morreu ouvindo um louvor Te arrependeste de teus pecados diante do Senhor Cá os angolanos andam tristes Os teus filhos choram, a oeza não resiste Os baianos não acreditam que partiste O cancro te matou sem piedade Parei de fumar, te dizia eu a verdade Assim não chegarás aos 40 anos de idade Quando vi pela televisão aquela médica anunciar a triste notícia Me doeu, lágrima caiu Eu me lembrei daquele dia em que eu te dizia De repente o padrinho dos turbantes telefonou pra mim Líder cumpriu sua profecia O Estado maior nos deixou aos 37 anos de idade Ainda me lembro Na época já apresentavas algum cansaço Sem pouco esforço que fazias Quando saias do palco Te jogávamos águas pra recompor as energias Agora, agora só ficaram as saudades e lembranças comigo O que vivemos juntos nunca me esquecerei, meu amigo Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Ainda me lembro em 2004 Quando eu te conheci em meio a criminalidade Foi graças a Cátia amiga da má história e exnamorada do amizade Tiveste estrelas ou vieste morar comigo, amigo Era minha solidariedade, humanidade Porque a polícia quis te matar depois de matar o amizade Ainda me lembro quando fiquei rendido O vergado ao vosso talento e no grupo acreditei Manifestei ser o vosso promotor e patrocinador Não excitei Ainda me lembro com saudade Da primeira aparição dos Lamba na televisão No programa Estrelinha da Felicidade Era uma necessidade A limpeza da imagem dos Lamba sobre a criminalidade Tivemos engajados para a aceitação do grupo Em alguns meios Onde eram os discriminados rejeitados Na elite política ansiosa Classe média orgulhosa Os intelectuais complexados Ainda me lembro quando me contavas Que o Sebenho te admiravas Mas era o pai Dias ele que mais te inspirava Que a tua voz copiaste ao Baila King do Escalunga Foi-te benevolente e por um tempo com ele moraste Ainda me lembro Foi com o Independente Universal Produções Que realizamos o maior espetáculo do futuro da história Multiplicamos multidões Maca na sanzala, arranjei de sambizanga Movimentou cidade e abuela O nosso filme, a música e o crime Foi recorde de bilheteria Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Ainda me lembro das vossas brigas com o Bruno King E ficavas com o combo todo e causava Maca Eu tinha que resolver dar ao Bruno King outra pacca E deixar passar as brigas para trás Porque no dia seguinte finanças tínhamos duas vezes mais Para ser sincero Para ser sincero Os lambas eram uma máquina de fazer dinheiro Ainda me lembro em pleno inverno na província do Namibia quando não tinhas sono Nos acordaste de madrugada eram quase três horas Noite calada pediste-nos para sairmos em ruas a procurar liamba Sem destino previno Conseguimos encontrar um vendedor que ficou tão feliz pra caramba Ao ver os lambas Ainda me lembro da guerra entre os alamés dos lambas Começava a escalada Já entravam na guerra os aliados da samba Dos lambas Divo de interviva para a guerra em pleno escomba Ainda me lembro quando fosso detido A polícia te retirou dentro do meu carro Após o mandato de captura nos terem mostrado Nos dirigimos até a esquadra da nona A polícia batia em ti na hora noturna O Cota Miguel Neto e a tia Candim Bonanais solidários Divulgaram nos mídias a ocorrência Junto da procuradoria fizeram diligências Em frente à esquadra Uma multidão de gente prestava solidariedade Pedia a tua liberdade Dias depois o procurador deu a soltura Foge o posto em liberdade Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me, eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me, eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me, o amor que eu sinto por ti é especial Você nos faz muita falta Você nos faz muita falta, grelha Maioritário Som do bairro, espalhe aqui Som do bairro, espalhe aqui Som do bairro, espalhe aqui Som do bairro, espalhe aqui